Eu queria abrir espaço aqui para uma reportagem exclusiva que acaba de ser publicada no UOL. O Faustão falou pela primeira vez com o nosso repórter, colunista Lucas Pazin, e ele diz, sinto o meu coração batendo mais forte, é algo único. Muito emocionante, com a alegria que a gente traz aqui essa informação de que Faustão está bem, conversou com o colunista aqui do Splash, do UOL, deu-se a primeira entrevista após o transplante do coração, por volta das sete e meia da manhã de hoje, o telefone desse colunista do Splash, o Lucas Pazin, tocou e era ele mesmo, Faustão, e segundo Pazin, com a mesma imponência na voz que a gente está acostumado a ouvir na televisão. E aí vem as aspas, pode perguntar o que quiser, eu estou me sentindo ótimo, por mim, eu saía daqui amanhã, estou abismado com a minha recuperação, não tenho nada para reclamar, sinto apenas uma leve dor nas costas. É um detalhe perto de tudo o que aconteceu, fecha as aspas. Essas são falas do Faustão, numa entrevista exclusiva ao colunista do UOL, o Lucas Pazin. O Faustão teve prioridade na fila do transplante por estar justamente num caso muito grave, ele estava em segundo lugar na fila, o primeiro lugar foi rejeitado, a equipe médica rejeitou, não poderia fazer o transplante naquele momento. A cirurgia, então, de Faustão foi marcada e o coração que foi disponibilizado na fila de transplantes foi para Faustão no domingo. Hoje, quinta-feira, Faustão se recupera muito bem da cirurgia, conta que a sensação de ter um novo coração é inexplicável. Olha o que ele disse ao Lucas, Gente, é emocionante a gente poder ouvir essas aspas do Faustão, esse trabalho aí do jornalista, o Lucas Pazin, que conseguiu conversar com ele agora pela manhã e foi o próprio Faustão que ligou para ele. A reportagem já está na nossa página do UOL, a entrevista completa. O próprio Lucas vai trazer mais detalhes dessa entrevista e dessa conversa com o Faustão no nosso programa do Splash, a uma hora da tarde. Então, não perca, porque vai ser muito interessante. Está aí, Faustão está bem e sente que o coração dele está batendo mais forte. E hoje, uma notícia também aqui na nossa página do UOL e que está trazendo também aí muita repercussão e as pessoas procurando, é a história da Michele. Ela já está conosco aqui ao vivo também e ela foi para as redes sociais para dizer que é mito essa história de furar fila, porque ela nem é milionária e rica e ela também conseguiu um órgão de doação. E ela acredita na fila, não só acredita, como vivencia hoje essa fila do SUS que funciona, né, Michele? Olha, muito obrigada por estar aqui ao vivo conosco no UOL para contar a sua história de vitória, a sua história de saúde. Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, pessoal. Você se emocionou também aí com essa informação do Faustão? Você se emocionou? Você que também recebeu um órgão de transplante, você também que estava na fila e agora a gente ouve aí que o Faustão fala que ele está sentindo o coração dele bater ainda mais forte e ele está se sentindo ainda com mais vida. Sim, sim. A gente fica feliz porque finalmente essa história da doação de órgãos e transplante está tomando uma grande proporção, né? Infelizmente, precisou acontecer com alguém da mídia, mas finalmente a gente vai poder conscientizar mais as pessoas sobre essa importância, né, da doação de órgãos e acabar de vez com esses mitos que continuam por aí.